Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, representantes aqui no plenário da FAETEC, eu subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei 2589 de 2017, de autoria do deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre o estabelecimento de processo consultivo para indicação da presidência da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a nossa FAETEC. Queria iniciar esse meu pronunciamento parabenizando o deputado Flávio Serafini pela apresentação do projeto e parabenizando todos aqueles que são diretamente interessados no processo, a comunidade FAETEC, pela presença na tarde de hoje aqui no plenário, para que possa acompanhar essas discussões. É muito importante e vocês marcam um ponto fundamental de cidadania, de interesse da FAETEC, que estando aqui representados na discussão desse debate, é importante a presença de vocês para pressionar, para dar opinião, para se manifestar, de modo que esse processo possa transcorrer o mais rápido possível. Senhor presidente, eu acho que essa discussão é uma discussão necessária, está na hora de ser feita, por isso o projeto do deputado Flávio Serafini tem tanto mérito. Eu apresentei emendas e também decidi não retirá-las entendendo que o processo de discussão vai levar à elaboração do melhor projeto possível para os interesses da FAETEC e também para os interesses da sociedade carioca e fluminense. Senhoras e senhores, eu entendo que é chegada a hora de colocar esse tema em discussão. Eu apoio o pleito de que passemos a ter um processo de escolha do dirigente máximo da FAETEC através de uma eleição direta, enfim, da comunidade FAETEC participando diretamente desse processo. Senhoras e senhores deputados, eu tenho uma preocupação muito grande com relação à direção das entidades ligadas ao Poder Executivo Estadual, sejam empresas públicas, sejam fundações, sejam autarquias. O fato, senhoras e senhores, é que hoje, infelizmente, no Estado do Rio de Janeiro, graça para a ocupação desses postos, única e exclusivamente, na maioria dos casos, o critério da indicação política. E o critério da indicação política quase sempre, quase sempre é negativo porque transforma uma entidade de um Estado, muitas vezes num braço de atuação política e muitas vezes com as piores das intenções. Então, a institucionalização de critérios para a escolha de dirigentes, sejam de empresas estatais, sejam de fundações e autarquias, é do interesse maior do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho um projeto de lei nessa Casa que visa disciplinar e colocar critérios para impedir que indicados que sejam políticos partidários compareçam ou estejam presentes na direção das empresas estatais. Acho que esses cargos têm que ser técnicos, mesmo que haja uma recomendação e uma indicação que existam critérios técnicos para impedir que pessoas desqualificadas e despreparadas assumam essas posições. A emenda que eu apresentei ao projeto de lei do deputado Flávio Serafini visa qualificar quais são as regras e critérios para que um cidadão ou uma cidadã venha a ser elegível no processo da presidência da FAETEC para que as regras estejam mais claras e mais estruturadas e é isso que eu gostaria de debater nesse processo legislativo que se inicia com essa primeira discussão. Acho que nós podemos avançar e melhorar o projeto apresentado de modo a termos regras mais claras para garantir que aqueles que vão estar aptos a serem votados cumpram o mínimo de requisitos e nós não tenhamos no controle dado acesso àquele que vai poder receber o voto qualquer tipo de tutela do Estado ou uma indevida interferência política. Acho que por isso é oportuna a proposta aqui feita pelo deputado Gilberto Palmares acho que cabe a realização de uma nova audiência pública para que nós possamos nos aprofundar sobre o tema. Por isso gostaria de dizer a todos aqui presentes que eu acho que não há nenhum motivo para, entendo a frustração de a intenção de termos uma primeira votação hoje acho legítimo o interesse e o desejo de vocês mas eu entendo que dentro desse processo legislativo as emendas certamente vão possibilitar o aprimoramento do projeto e desde já convido a todos vocês que acompanhem as audiências públicas que se façam ouvir nas discussões que apresentem diretamente aos deputados as suas sugestões para que nós saímos desse processo com aprovação final do melhor projeto possível para o interesse da comunidade Faietec para o do interesse da sociedade carioca fluminense e também para o interesse maior do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns pela presença de todos seguimos com o debate estarei presente nas audiências públicas e pronto a dialogar com todos vocês a questão de fundo a eleição ela é meritória e contará com o meu apoio. Obrigado senhoras e senhores.